E aí, rapaziada, sou o Marcos Natalha e sou o consultor de venda Samuel Motors, Honda Boqueirão, Praia Grande. E aí, já escolheu sua moto? Já conhece o nosso estabelecimento aqui? Vem pra cá, vem conhecer um pouco mais. E aí, já escolheu sua moto? Já escolheu sua moto? E aí, já escolheu sua moto? 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 Já escolhe Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Marcos Natalio, sou o consultor de venda. Na hora de você escolher o seu menino no Facebook, hashtag Marcos Natalio. Aqui, o seu sonho é real. E sua moto está aqui. O que é o seu sonho? Vem pra cá, eu vou te ajudar. Esse é o meu box Honda, com queirão pré-dumbre, 996,826,6. Vem pra cá. Gabriel, beleza? E aí, quanto tempo de consórcio você fez? Cinco vezes? Cinco meses. Parabéns, cara. Parabéns. Deixa eu te falar. Você já conhecia o consórcio Honda? Eu via só na internet, mas ele tui e chamou. E aí, gostou da experiência do consórcio Honda? Deu muito a ver na outra? Nada. Não? Não, muito. Um pouquinho só. Um dia, cinco meses. Mas a pergunta que não quer calar, cara, você indica o consórcio Honda pra prazer ou gay? Principalmente aqui de Praia Grande. É isso aí, pessoal. O consórcio Honda. A gente funciona, né? O consórcio Honda é fácil e funciona. É. Beleza? O consórcio Honda é fácil e funciona. Estamos aqui agora realizando mais um sonho, que é o de Samuel Superbrado. Ih, vou lembrar, né? Então, é... Conta um pouco pra nós, é isso aí, Samuel? Tá contente a respeito do consórcio Honda? Conta um pouco pra nós aí. Ah, demais, cara. Mais rápido que esperava. Com competência aí de Marcos, não? Graças a Deus, estamos aí. A motinha zera, 160. Vai agregar aí pro futuro. E o Marcelo, esse cara não subiu. Qual é a dola do Marcelo de Papadão? 170 reais. Maravilha. É isso aí, moça. É... 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 É isso aí. É... 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 Beleza? Mais um sonho realizado aqui em apenas 5 meses de consórcio. Primeiramente, muito obrigado pela confiança, Charles. E aí, satisfeito com o consórcio Honda? Muito obrigado. Recomendo o consórcio Honda para mais alguém aqui na Baixada? É fácil, funciona. É fácil, funciona. É fácil, funciona. Muito obrigado pela confiança e vamos para a próxima, beleza? Exatamente. Isso é isso. Um sonho aí, em um curto prazo de tempo. Daniel, fala um pouquinho para dar uma ideia de consórcio Honda. O que você achou desse período aí de finanças? Eu vou te falar, o consórcio aí me surpreendeu mesmo. Porque de começo eu estava pensando no financiamento, mas aí surpreendeu o consórcio. Realmente, eu fiquei convencido que era um plano bem melhor do que o financiamento. E agora está aqui, mas um sonho realizado. E para você que não acredita, está pensando no financiamento, Eu acho que com certeza o consórcio vai ser... O que é melhor pode é tentar aqui o seu sangue. Olá, rapaziada. Beleza? Eu sou o Marcos Natal e consultor de vendas. Se é o Mel Mox Honda. Vou estar explicando. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Vou ouvir. Vou ouvir. Vou ouvir. O que é meu nome? Eu vou ouvir. Vamos lá, pessoal. O que é meu nome? Vai ter uma portabilidade aqui, não vai ficar uma santaquinha. Foi o Marcos Natal. O que é meu nome? Vamos lá. É o Marcos Natal. É o Marcos Natal, que é isso que vai me ver. É o Marcos Natal, que é tão acerto. Eu sou o Marcos Vantagem, consultor de venda essa nova volta, vou criar o Praia Grande, realizando mais um sonho aqui do meu amigo Cleiton, aqui da Vila Astônia, né, Praia Grande, e aí Cleiton, fala para mim, está feliz ou não? Pra caramba! Quanto tempo de consórcio? Três meses! E aí, você recomenda o consórcio Honda para mais alguém aqui no litoral? Para todo mundo, pode acreditar que eu pensava no começo que era falcatrua, que era mentira, mas o bagulho ia contar isso mesmo, pode acreditar! Consórcio Honda é fácil e funciona? Funciona, vem realizar teu sonho! Marcos Natália, consórcio Honda, aqui seu sonho é real, sócio Honda! Parabéns, Pedrão, uma conquista de qual cidade você é, por gentileza? São Vicente! Quanto você pagou de mais para estar retirando tua moto? Dois pontos e meio! Dois pontos e meio! E aí, está feliz? Você indica o consórcio Honda para mais alguém aqui no litoral? Com certeza! Valeu, obrigadão, hein? Tome junto! Valeu, obrigado! É isso aí, rapaziada! Mais um sonho realizado aqui através do consórcio Honda, sou o Marcos Natália, consultor de venda e Samuel Motos. E aí, Dino, quanto tempo de consórcio, por gentileza? Cinco meses! E aí, gostou do meu trabalho? O que é que você achou aí? Entendi, fui bem atendido. Recomando com o sócio Honda para mais alguém? Recomendo! Realiza seu sonho aí, quem quiser tiver afim, que vale a pena. É esse cara aqui que a gente fica. Valeu, é isso aí, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Tua cara, hein, parabéns! Tá feliz? Tua cara, hein, parabéns! Tua cara, cara! Não tô na moto, hein? Não! Não, ela é mais bonita na moto! Não! Ele tá com a filha da perna! Agora virou uma motoqueira mesmo, hein? Olha pra ele aí! É! Aí, negacinho! Nossa, ela... Só tem que chegar aqui no primeiro! E aí,nn? Tchau! Tchau! Amém. 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 É isso aí, rapaziada. 2019 chegando. E o estoque está como? Abarrotado. Esperando por você. Samuel Motos, Honda Boqueirão, Praia Grande. Eu sou o Marcos Netari, consultor de venda de Samuel Motos Honda. Olha a sua CB Twister com vermelho ABS aqui esperando por você. Passaram as cabras no seu bolso. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Dá só uma olhadinha. Está aqui, ó. O estoque está lotado. Esperando por você. Não tem juros. Não tem burocracia na adesão. Grupos regionais com até 26 contemplações mensais. É quase uma moto por dia. Você está esperando o que para realizar o seu sonho? Chama aí no zap. 99618 2626. Perfeito é você. Valeu. Tchau, tchau. 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 O meu amigo Guilherme, parabéns, muito obrigado pela confiança Pensou em consórcio? Esse cara aqui, nada de financiamento Pagar o dobro da moto, taxinha pequenininha Como é que é o consórcio Guilherme? Foi um aninho, sem pressa, pagando devagarzinho Pintou um dinheirinho, um lancezinho baixinho também E está aí, estamos saindo com ela Que ano é que é a tua moto? 2018 E você, está esperando o que para realizar o seu sonho? Faça como o Guilherme, que vem realizar o seu sonho agora mesmo 996182616, é meu zato Consórcio Honda, é fácil e funciona É isso aí, rapaziada E aí Guilherme, você recomenda o consórcio Honda para mais alguém aqui na Baixada? Estou recomendo, é fácil e funciona É isso aí E você, está esperando o que? Vem para cá Rapaziada, o consórcio Honda é fácil e funciona Faça como o Guilherme E vão tão bem realizar o seu sonho Você está esperando o que? Está aqui ó 5RE 190229 Olha Guilherme Olha Guilherme Olha Guilherme Guilherme fez uma copia programada E apenas um ano o consórcio foi contemplado E está aí, de moto zero agora E você, está esperando o que para realizar o seu sonho? E você, está esperando o que para realizar o seu sonho? Vou para cá Vou tentar ajudar 99618261616, é meu zato Marcos Natal do consórcio Honda, aqui o seu sonho real É isso aí rapaziada, consórcio Honda é fácil e funciona E aí Jonathan, depois de um dia de chuva né cara? Me surpreendi Você entendeu? Fala para nós aí, está feliz com o consórcio Honda? Feliz, me disse que ia ser contemplado com um mês Fui contemplado aí, com um meizinho Apenas um mês de consórcio? Apenas um meizinho Você recomenda o consórcio Honda para mais alguém aqui da Baixada em geral? Recomendo com certeza, pode confiar aqui que você é legal Isso aqui? É o cara Valeu É isso aí rapaziada, sou Marcos Natal e consultor de venda Esse é o meu motos Honda Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se, deixe seu like aí que é muito importante para o desenvolvimento do canal, beleza? Olha E aí E aí